O que nós fizemos aqui em Pernambuco, que hoje é uma referência para o Brasil, é que a gente encontrou um caminho de transformação. A gente é o único estado da federação em que todas as avaliações do IDEB, nós batemos meta. As escolas em tempo integral estão presentes em todas as cidades do estado de Pernambuco. Qualquer jovem que quiser estudar em uma escola em tempo integral, em qualquer cidade desse estado, pode estudar. As escolas técnicas avançaram. Os oito anos de Eduardo, com mais os oito anos de Paulo, fez a gente chegar hoje a 60 escolas técnicas instaladas em todas as regiões do estado de Pernambuco. Essa preocupação também, que é uma preocupação minha, principalmente como filho do interior, da gente fazer esse crescimento, não só econômico, como também das oportunidades, chegar ali para quem está no interior. Precisamos avançar, inclusive agora, nas cidades que não estão tendo acesso ainda a essa educação profissional presencial. Isso é uma meta que eu almejo chegar no próximo governo, quando a gente estiver lá na condição do governador. É chegar também à educação profissional presencial, às cidades que ainda não estão tendo acesso a isso.